Oi gente, bom dia. Não vou aparecer nada porque eu tô toda suja, mas tá reformando aqui ó, ó, tirou tudo contoado aqui de dentro da loja já, ó. Felizmente meu menino pisou em cima do meu espelho e quebrou. Vou ter que comprar outro. Não tem nada não. Foi acidente, ele não viu e pisou porque tava tão patente morto. Aí nós tirou as araras tudinho, os cabide, tirou tudo. Ficou só o piso limpinho da loja. Foi cedo o rapaz veio cá hoje é domingo. O cara veio cá e tirou pra mim a porta de vidro que não vai aumentar ela pra cima e pros lados. Aí já tirou logo porque tô tirando o teado. Ó. Ficou só o aparelho wi-fi ainda que deixei ali porque senão não tem como fazer vídeo, né? Vai tirar também. Vai tirar essa porta ali também. Vai tirar esse forro. Vai aumentar a fachada lá de cima pra poder colocar o tudo também. aí ó. Aí ó. É isso que ficou. Vou filmar aqui fora de vocês aí. Fazendo reflexo. Aqui na casa do meu pai, nós tá tirando o telhado que ele vai trocar o teado dele. Ó lá. Vai tirar o telhado tudinho. Eu acho que amanhã o rapaz vai vir cá pra poder começar a cortar as paredes, entendeu? Ó lá da frente lá, opa. Vai ficar mais larga a porta. Um lado e o outro. Não vai colocar vidro. A porta fica bem grande. Aí amanhã ele vai começar a fazer. Vai tirar esse forro aqui também. Vai colocar outro forro. E é isso aí. Conforme eu tô fazendo, eu vou passando pra vocês como é que tá ficando. A formina já começou, né? Graças a Deus. Gente, não se esqueça. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Quem já é inscrito, deixa o like lá. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo.